Música Estamos no Distrito de Baixa Verde, que pertence ao município de Dionísio, Minas Gerais. O Distrito de Baixa Verde tem 142 quilômetros quadrados e apenas dentro dessa área existem 40 lagoas, das centenas existentes em toda a extensão do Parque Estadual do Rio Doce. Música Esta região com características pantaneiras é a terceira maior extensão do Brasil, perdendo apenas para o sistema pantanal-matogrossense e o sistema amazônico. Estes sistemas de lagos são denominados por depressões interplanáuticas. Música Enquanto eu filmava com o meu drone, pararam duas caminhonetes ao meu lado, que eu julguei ser algum tipo de fiscalização e como eu estava todo documentado e autorizado, não dei a menor importância. Até que me chamaram a atenção de dentro de uma das caminhonetes e eu pude reparar que era nada mais, nada menos do que o menor piloto de drone do Brasil. Ele mesmo, Van Zan. Batermos um bom papo até que me dei conta de que o meu drone já estava um bom tempo no ar. Então, nos despedimos e seguimos os nossos caminhos para continuar os nossos trabalhos. Música As atividades econômicas do Distrito de Baixa Verde se resumem em reflorestamento agropecuária, produção de carvão, turismo, pesca e artesanato. Música Espero que tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo. Música Música